Presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi confirmada, foi computada. Obrigado. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O e-mail encaminhado pelo Fale com as Comissões, o senhor William Joffre Matheus Albino Vieira, em que solicita a realização de audiência pública com a finalidade de debater a paralisação das obras de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, preciosa para a população e de grande importância para o turismo na região da cidade de Ravena. Informo, se for de acordo dos senhores deputados, que a gente pudesse fazer um requerimento ao IEFA pedindo providências em relação a esta restauração e também convidando o senhor William, para que ele pudesse comparecer aqui à nossa comissão, para trazer mais detalhes sobre esta restauração da Igreja Nossa Senhora da Assunção. Indago, os senhores deputados querem fazer uso da palavra. Por favor, presidente, só pelo nome da igreja, por favor, qual exatamente foi? Sítio Ravena? Ravena e Sabará. Ah, entendi. Então, a gente vai fazer um requerimento no nome da comissão e vamos encaminhar, e fica então o convite ao senhor William, que ele possa estar comparecendo aqui à nossa comissão, para trazer mais detalhes. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, passa a palavra para que o ministro possa fazer a leitura do requerimento. Senhor presidente, primeiramente, mais uma vez, agradecer a todos os membros aqui da comissão, dessa importante comissão, como eu digo sempre, vai fazer história, já está fazendo história. E hoje, senhor presidente, nós temos duas pessoas aqui que depois eu gostaria que o senhor pudesse ouvi-las, que estão aqui na plateia, mas primeiro eu vou fazer a leitura aqui do nosso requerimento. O deputado subscreve, requer, nos determinados termos, seja formulado o voto de congratulação à Secretaria de Cultura do município de Postos de Caldas pela elaboração do sucesso do festival literário Flipoços, que a cada ano vem atraindo vários turistas daquela cidade. Requer que seja dada a ciência desta manifestação ao senhor Hudson Luiz Vilas Boas, que é o secretário de Cultura da cidade. Isso porque o festival lá de Flipoços é dos mais importantes festivais de literatura do Brasil, e tem como missão principal oportunizar a todos a ir acesso facilitado ao mundo dos livros e contato com escritores de forma gratuita. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento, senhor presidente, solicitando aí, nos determinados artigos, que seja feita uma visita lá na vinícola da EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, no município de Caldas, para conhecimento das atividades produtivas e produzidas daquela empresa. É uma empresa da EPAMIG que existe há muitos anos lá no município de Caldas, e que ela fabrica vinhos maravilhosos. Estudos da uva também. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O outro requerimento que nós falamos aqui é para que nós possamos estudar aqui, realizar uma audiência pública mais para frente, para debater a relevância das festas e festivais culturais e gastronômicos do nosso Estado. Nós temos muito aí, vários, comida de boteca, botecar, vários outros que nós temos aqui. E fazer um mapa gastronômico da Secretaria do Turismo, que foi publicado em 2017. Então, vale destacar que, em relação à gastronomia mineira, já temos aí catalogados 175 festivais gastronômicos em todo o Estado, sendo 35 somente na capital e região metropolitana. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do meu lado é só, Sr. Presidente. Obrigado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Então, estou recebendo aqui o requerimento já pedido lá do município de Ravena. Os deputados que se subscrevem requerem, sendo o artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao presidente do Instituto Federal de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o processo de restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção e seu cronograma de execução, inclusive data prevista de conclusão, assinado pelos membros da comissão. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Pelo encaminhamento. Com a palavra do deputado, professor Cleito. Só para esclarecer o e-mail que foi enviado a essa comissão, trata-se de uma igreja de quase 300 anos de história, uma das mais importantes igrejas históricas ali da região, e aconteceu um grande problema, que, às vezes, a gente até vê na questão dos erros da administração, por uma igreja que começou a ser restaurada no seu interior, na questão da pintura, das imagens, mas, quando se percebeu, deputado Virgílio Guimarães, a construção estava comprometida, porque se trata de uma igreja em um lugar muito alto, então, questão de vento com o tempo, ao mesmo tempo, ela começou ali a dar demonstrações que cederia, então, precisa-se construir urgentemente um muro de contenção atrás. Então, é isso que está sendo solicitado aí, para a gente entender. É uma questão de urgência mesmo, porque, senão, ali vai se perder um dos grandes patrimônios de uma região que há um importante projeto turístico ali para um caminho, uma rota da fé, que culminará com a chegada na Serra da Pedade. Aprovado o requerimento da solicitação de informações lá do IEVA. Mais um requerimento aqui do deputado Virgílio Guimarães, que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à vinícola Estrada Real no município de Três Corações, para conhecimento das atividades produtivas daquela empresa. Sobrou uma explicação, presidente. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Nós já aprovamos já um requerimento semelhante para visita a uma série de vinícolas na região. Hoje mesmo, parece que apresentamos mais um deputado do Ultramonte, com a visita lá a uma vinícola também. Vamos fazer num dia só. Exato, num dia só. É para esclarecer apenas que não há nenhuma contradição entre os requerimentos, apenas cumprindo uma questão formal. Cada visita dessa é um requerimento, porém trata-se de um roteiro único. Claro que a presidência da comissão vai obedecer do critério de haver um limite de visitas externas, vai elaborar, até porque tem um limite do possível, deslocamento da equipe da TV Assembleia, deslocamento da equipe de assessoria, para a realização dessas visitas, da equipe técnica também, que a Assembleia tem um limite possível. Nós temos 22, se não me engano, comissões permanentes, mas duas comissões extraordinárias. Então, é bom ficar claro, o deputado Dramonte, que nós estamos apenas complementando um roteiro para ser o mais produtivo e o mais econômico possível, e todos com o mesmo objetivo, que é aquele não só de conhecer, como a própria visita, ela em si também já é uma forma de promoção, de divulgação, de reconhecimento da qualidade da produção vinícola de Minas Gerais. Não se vai muito tempo que houve um certame, evidentemente jocoso, onde seria o pior vinho, a pior região vinícola do país. Alguém teve essa má ideia? E, na época, eu me lembro que, são mais de 20 anos que eu protestei, porque eu gosto do vinho folha de fio, gosto do vinho bordô, gosto daqueles vinhos da produção rústica, aqueles vinhos chamados pé-duro, lá do sul de Minas. Mas também é uma região que produz os viníferas e aperfeiçoou muito. Portanto, lá se faz, distante no tempo, essa brincadeira que São Roque é produzido vinho de vender com fumaça, de gelo seco, que já foi isso para trás. Nós temos hoje em Minas Gerais uma produção de ponta. E essa nossa visita lá é para demonstrar essa nova realidade. Minas Gerais, junto com o deslocamento que está havendo da diversificação da produção vinífera no mundo, inclusive com regiões dentro do paralelo, que corresponde à nossa produção do sul de Minas, que é uma produção de muita qualidade. Portanto, fica aqui a justificativa que esses requerimentos, presidente, eles são complementares. Eles não são nem geradores de novas despesas, nem de novos roteiros, eles apenas refletem a riqueza do potencial vinífero de Minas Gerais e serão peças também, não só para o conhecimento, mas também para tornar conhecidas, mais ainda, essa nova realidade nossa aqui de Minas Gerais. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Só para a informação em relação a esse assunto, toda a safra desse ano já foi vendida, a de três corações. E só daqui a três anos que as pessoas vão conseguir comprar novamente. Então, nós vamos querer comprar um vinho e levar na bagagem? Tomar lá? Talvez. Brincadeira. O deputado professor Cleiton se encarregará de, pelo menos, não para nós, deputados, mas para fazer a divulgação adequada, porque a visita terá uma cobertura de imprensa, terá uma cobertura da TV Assembleia, e, naturalmente, nós iremos fazer a divulgação desse belíssimo, não só belíssimo vinho, professor, professor Lineu, mas do avanço tecnológico, que está ali na Embrapa, mas foi aplicado de uma maneira absolutamente exitosa, ali na vinícola Estrada Real, que é a produtora do vinho Primeira Estrada, que foi, talvez, o primeiro vinho comercial que aplicou uma tecnologia que foi desenvolvida pelos técnicos aqui de Minas, creio que da Embrapa também, que é a inversão de épocas, inversão térmica, inversão de regimes de chuva, e que foi uma grande descoberta feita pelos estudos e a tecnologia. Então, nós vamos ver o desenvolvimento tecnológico aplicado à gastronomia, aplicado ali no sul de Minas, que tem essa, digamos, essa virtude de oferecer terroir tão magnífico para a produção vinífera nossa em Minas Gerais, para competir não só no Brasil, mas com outros países também do continente. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Hoje nós estamos recebendo aqui, nesse momento da reunião, o presidente destina a terceira fase ou a segunda parte da reunião para ouvir cidadãos, pessoas ligadas ao turismo, à gastronomia, que querem participar com a gente. Então, por solicitação do deputado maior Tramonte, nós vamos estar ouvindo aqui a Fernanda Fonseca e o João Leite, que não é o João Leite deputado, é outro João Leite, não é isso? João Leite do Queijo, Fernanda Fonseca, assistente técnica da Rota do Queijo Canastra, e também o João Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo de Minas Gerais, membro da Comissão de Queijo Artesanal da Fieng. Presidente, se me permite, já conversei antes com o deputado Maio Tramonte, aproveitando a deixa do convite dessas duas personalidades do Queijo Mineiro, eu queria adiantar também, se V. Exª, já e se os demais membros da Comissão estiveram de acordo, de fazer um oitivo ao estilo que nós temos hoje aqui, se for possível, na próxima semana, para o pessoal da produção da cerveja artesanal, mas não dessa cerveja artesanal que já ganhou o mercado em Minas, mas é aquela que é apelidada de paneleiros, que é a produção de casa, caseira, eu não diria que artesanal, todas elas são, eu prefiro chamar de cervejas caseiras, de cervejas individualizadas, e eles lutam, tal como o Queijo, de várias regiões, com o mesmo problema. Então, em lugar de já definir por um pedido de inclusão na audiência pública, então, boa hora, requerida e aprovada pela Comissão, pelo novo deputado Mauro Tramonte, se seria ou não o caso incluído, porque, evidentemente, o circuito da cerveja é uma determinada abordagem. O caso da legalização da produção caseira é um viés um pouco diferente. Claro que eles poderiam também ser incluídos no circuito de cerveja, poderiam, para conhecer um outro viés, um outro lado da produção da cerveja artesanal, mas é evidente que o assunto deles, tal como está aqui o pessoal do Queijo, eu conheço bem outras situações, o Queijo da Serra Geral, por exemplo, que ainda luta com o mesmo tipo de obstáculo da produção caseira, da chamada produção, nós temos que dizer a associação de produtores de cerveja, desse tipo de cerveja. Então, eu solicito a vossa excelência já observando esse método, essa maneira de receber, se, em uma reunião com a pauta um pouco mais tranquila, feita de hoje, pudéssemos também ouvir as produtoras e produtores da cerveja caseira, cerveja artesanal, daqueles que são, eu acho, de uma maneira meio esquisita, não sei se é irônica, não se chamam de paneleiros de cerveja, o que eu quis dizer é produções caseiras, são mais artesanais do que outras áreas hiperartesanais, cervejas caseiras, que ainda clamam por haver uma legislação adequada. Com a palavra do professor Cleiton. Presidente, rapidamente, antes da fala da Fernanda e do João do Queijo, só, já tinha conversado com o deputado Mauro Tramonte, com o deputado Vigílio Guimarães e com a vossa excelência também, uma sugestão de data para a audiência pública em relação à questão da gastronomia, o presidente sugeriu que nós fizéssemos aqui mesmo a audiência no horário das 16 horas da quinta-feira, poderia ser dia 11 de junho, uma quinta-feira dia 11 de junho, que o requerimento já está aprovado, inclusive, aqui, presidente. Nessa data, o deputado, tem a proposta da presidência da casa que a gente não marque nenhuma audiência pública, em função onde a gente está recebendo o secretário de governo. Ah, sim. E na outra semana? Poderia ser? 10 a 19, nas duas semanas. Teria que ser depois do dia 20 de junho. Então, na semana, depois do dia 20 de junho, pode ser? Já para avisar que aquela... Eu tinha explicado... A gente tem que ver o calendário, porque nós já temos algumas marcadas aí, não é isso? 27 de junho, nós temos a da cerveja. Nós já temos um requerimento aprovado, não, da gastronomia. Já foi aprovado, já tem umas duas semanas. Nós usamos uma data, porque o pessoal viria aqui, só para explicar... Vamos ajustar a data ainda nesse primeiro semestre, para que a gente pudesse... O pessoal viria aqui, Mercado da Boca, os chefes de BH, o deputado, só que eles pediram para fazer uma audiência pública em razão dos alunos de gastronomia, que se for audiência pública, eles vêm aqui para casa para participar e são liberados da aula nesse dia. Só isso. Obrigado. Nós vamos verificar a data, então, e a gente marca assim. E também, se for daí de consenso do deputado, que a gente pudesse também estar ouvindo aqui, numa próxima oportunidade, o pessoal da cerveja. Não vejo nenhuma dificuldade. Então, com a palavra, qual de vocês que vai começar? A palavra, João Leite do Queijo. João Leite do Queijo. Antes de mais nada, boa tarde. Agradecer aí a presidência da mesa e na pessoa, o deputado Mauro Tramonte, que me convidou que viesse aqui. Então, de certa forma, eu estou aqui na tentativa de relatar para os deputados o que está acontecendo com a gente lá na canastra. o que o que o que o que o queijo está fazendo com a canastra, simplesmente nos tirando da miséria da pobreza, colocando um outro patamar, sem dizer de todo o trabalho de educacional junto aos produtores, de geração de emprego e renda, isso diretamente aos pequenos produtores. E, quando eu digo pequenos produtores, são produtores de 100 litros de leite, 150 litros de leite, que hoje, graças à associação, ao apoio que nós temos, principalmente do governo de Minas e todos os nossos parceiros, não é fácil transformar uma realidade social, cultural, nós estamos nesse movimento há 20 anos, mas os resultados começam a aparecer. Claro, já são bons, são albissareiros, são, e a gente pode citar alguns, nós fizemos um levantamento dentro da associação com 44 produtores, onde está envolvido 76 produtores, marida, esposa ou os filhos, e mais 60 empregos diretos com carteira assinada. Na minha propriedade, com 500 litros de leite, eu tenho nove funcionários, e o que ganha mais pouco, ganha 1.500 reais. Então, eu acho que isso tem que ser ressaltado. E nós temos 800 pequenos produtores na canastra. Então, esse é um ponto, a capacidade de geração de emprego que essa atividade tem se demonstrado. E matérias, que saiu aí no G1, que o queijo é capaz de gerar milhares de emprego pelo Estado de Minas Gerais. Então, nós realmente, nós temos uma atividade econômica forte. Ainda bem que nós, mineiros, estamos aprendendo a valorizar essa atividade. Dizer que, há três anos atrás, o Parque Nacional da Serra da Canastra não era o parque com o maior número de visitantes do Estado de Minas Gerais. Segundo o Observatório do Turismo de Minas Gerais, essas matérias foram publicadas aí, o ano passado, 103.497 visitantes, 17 mil a mais do que o líder, que era o Idbitipoca. Agora, esse pessoal está indo para a canastra. São quem? São turistas. De onde? São Paulo, Rio, Brasília, do país inteiro e do exterior. E o que nós estamos vendo? A dificuldade nossa para poder acolher essa indústria do turismo que está na canastra. Nós lutamos para a regularização do queijo, para a rastrabilidade do queijo, fazendo pesquisa, nós, produtores, fazendo pesquisa microbiológica, pagando o nosso bolso, porque nós não temos recurso. Eu não vou nem falar em pedir recurso oficial, porque a gente sabe que não existe mesmo, mas nós estamos pagando para provar que queijo artesanal é saúde pública. várias matérias dizendo que, matérias internacionais recomendando que o mequeiro de leite cru, que tem compostos medicamentosos. Então, quer dizer, isso tudo atrai um fluxo de turista para a Serra da Canastra, e nós estamos, a gente não consegue enxergar ainda que o Estado nos vê como potencial gerador de emprego e renda para o Estado. Nós temos o parque, nós estamos desenvolvendo a indústria da gastronomia do queijo, aliada ao ecoturismo. Eu convido os senhores para tentar subir o parque o dia que chove. Não sobe. Seis quilômetros, ninguém sobe. Então, olha para você ver, falta o quê? Falta muito pouca coisa. A minha associação, nós criamos um aplicativo que custa uma fortuna, mas quis que eu tivesse um técnico especialista e um amigo de São Paulo, apaixonado com o queijo de canastra, a gente conversando, não, eu sou especialista, criou um aplicativo para a rota do queijo, que é um trabalho que a Fernanda tem feito com o Sebrae, que tem investido muito lá com a gente. Para quê? Para o cara baixar, o país inteiro abaixar o aplicativo, já fazer uma rota do queijo. Lá nesse aplicativo, ele escolhe a fazenda que ele quer ir, ele vê todos os dados da produção, ele escolhe o hotel, ele escolhe os guias turísticos, ele escolhe os restaurantes. Então, gente, nós estamos fazendo a nossa parte. E o que nós, infelizmente, não estamos conseguindo ver é nenhum investimento público. Eu vou dizer para os senhores, não é porque o prefeito não quer, não, porque, literalmente, o município de 2.102 quilômetros quadrados, de 7 mil habitantes, que recebe FPM e CMS de valor mínimo, sem contar a questão dos recursos públicos que foi, de certa forma, desapareceu, aí do governo passado para cá. O prefeito não consegue fazer. Nós estamos lutando, hoje, está embarcando agora dois técnicos da minha associação com 60 quilos de queijo embrulhado nas malas e indo para o concurso mundial de tour. Para quê? Para tentar trazer mais medalhas, para mostrar para o país nosso, para mostrar para o mundo que nós temos os melhores queijos do mundo. Isso só nós estamos fazendo. A gente não tem apoio de ninguém. Então, eu estou aqui, de certa forma, para relatar, mostrar, debater, colocar essas questões, que eu acho que, eu sei, a gente entende a questão pública, os recursos públicos, mas nós estamos tentando fazer a nossa parte. João, só uma pergunta. O que seria interessante para vocês, hoje, para que vocês pudessem ter essas condições para poder fazer esse trabalho, chegar até o cidadão? O que seria essencial para vocês, hoje? Deputado, o senhor me fez uma pergunta. Se eu for pedir tudo aqui, falar tudo, que é importante, eu ficaria. Mas, esqueci de colocar uma outra questão, antes de responder a sua pergunta. Nós estamos criando na Canastra, a minha associação, a primeira escola de formação de mestre queijer do país, de queijo artesanal. A França, do tamanho de Minas, tem quatro. Nós não temos nenhuma. O G1 publicou isso semana passada. Vocês não têm noção a quantidade de pedido de gente para ir para São Roque fazer curso. O país inteiro quer. Certo? E aí a gente vai olhar a nossa infraestrutura. Não tem sinalização, não tem placa, não tem estrada, não tem investimento público. Então, eu estou dizendo assim, o que nós estamos fazendo da nossa parte, para vocês entenderem. Agora, nós estamos lá tentando fazer um festival de gastronomia. Sozinhos. Para que esse festival de gastronomia? Para trazer turistas de São Paulo que querem gastar, que vão consumir, que vão nos postos de gasolina, que vão pagar ICMS para o Estado, que vão para os hotéis, que vão fazer essa cadeia produzir. E nós não temos nada. Então, quer dizer, eu estou aqui relatando, não estou aqui chorando. Mas dizer que, se a gente tivesse parceria, para nós é importante essas parcerias. Parceria em pesquisa, parceria com a escola, parceria para estruturar essa cadeia. E a Fernanda pode falar, porque ela é consultora, ela trabalhou lá. Isso tudo, a gente considera que, se nós conciliarmos o turismo, do ecoturismo do Parque Nacional da Serra da Canaça, com o gastronômico, nós vamos ser um outro polo de turismo do Estado, gerador de emprego e renda. Na sua opinião, o governo anunciou a privatização dos parques. Está sabendo? Estou. Isso seria interessante para vocês ou você acha que atrapalharia a vida de vocês lá? Eu tenho certeza que vai melhorar a nossa vida. Absoluta. Absoluta, porque não pode um parque ser mal gerido como está. E o quê? O objetivo do parque é a proteção ambiental. Isso não é dever do Estado, isso pode ser feito de forma privada para gerar emprego e renda. Agora, vai lá ver como é que funciona. Não funciona. Então, nós estamos torcendo a canastra para que realmente se terceirize. Foz do Iguaçu é terceirizado. E nós lá, estamos lá, o ICMBio, que o foco seria proteção e não desenvolvimento do turismo como alternativa de proteção, de contribuição para a proteção do parque. Então, essa é a nossa opinião. Isso vai trazer, eu tenho certeza que não vai ter perda nenhuma do lado ambiental de proteção, vai ter, vai gerar mais negócios na região. Então, para nós é o nosso sonho. João, para ser bem preciso, que tipo de investimento público é necessário? Além dessa questão que você coloca, por exemplo, subir a serra, quando chove, não consegue subir. Então, qual seria a proposta? Calçamento? Para a gente entender aqui, como são para a gente... Calçamento do parque, sinalização. O parque tem outras cachoeiras no entorno que são atrativos culturais, atrativos culturais, não, naturais. A casca danta, que é a cachoeira mais visitada, chove, a estrada acaba, não tem nunca... Não vou dizer nem asfaltar, mas em cascalhar. Agora, o parque, a subida principal, precisa ser calçada, asfaltada, sei lá, ela tem um acesso melhor. Calçada, asfaltada, nenhum órgão ambiental vai liberar. O calçamento tem sido liberado em alguns lugares, a gente tem visto isso aí. porque aí tem aquela questão da retenção de calor, da chuva e tal. Então, seria esse tipo de investimento, sinalização, calçamento... Calçamento, na entrada do parque, porque isso dificulta. Às vezes, quando chove muito, igual esse ano, choveu bastante, fica impossível. E o risco? Olha, eu temo ter um acidente violento com aquelas vans, com aquelas guias, com ônibus. E, às vezes, chove, cai uma chuva e aquilo é um Deus nos acuda, a minha fazenda fica na entrada do parque. As pessoas chegam lá tremendo de medo, porque desceu aquilo, gente. Aquilo é um risco. Só que fazer o quê? Querem ir e a estrada, infelizmente, choveu, é intransitável. Quando agora começa a poeira, é um túnel de poeira para subir o parque. E nós estamos falando, no ano passado, de mais de 100 mil turistas. Imagina se tivesse investimento, que incremento não vai se ter nisso aí. Então, é uma indústria incipiente nossa, pujante, mas que eu acho que o Estado poderia estar nos ajudando mais. São seis quilômetros. De subida? Seis, oito quilômetros, mais ou menos. É um montante de trato. É. Pelo menos de calçamento, as outras de terraplanar, de encascalhamento. Então, os acessos às cachoeiras do lado. Para vocês terem uma ideia, hoje, nas propriedades rurais, nós, produtores, nos juntamos em uma determinada região, a prefeitura entra com as máquinas e os funcionários, nós botamos o óleo e pagamos a brita para colocar. Isso é parceria público-privada, porque a prefeitura, infelizmente, ela não consegue. Não estou criticando ela, não, porque a gente sabe que financeiramente é impossível. 2.102 quilômetros quadrados, roda 3.000 quilômetros por dia, juntando crianças, nessas condições de estrada. Então, olha para você ver. Sr. Presidente, a gente podia sugerir que a gente fizesse aqui um requerimento para discutir essa privatização e necessidade de agilizar esses investimentos. A gente podia fazer, a comissão fazer esse requerimento. E também sugeriria, se fosse possível, nós fazermos uma visita nesse local. Em tempo oportuno. E dentro dessa privatização, deputado, que também já esteja contido nela, que uma das coisas tem que cumprir essa obrigatoriedade do calçamento com esse produto hoje que eles já fazem, que é ambiental, que já tem toda a autorização ambiental. Vamos fazer sim, acho que é importante para nós, importante para a Serra da Canastra, importante para o turismo de Minas Gerais. Acho que esse é o nosso papel. Inclusive, isso já foi objeto de início de obra no governo do presidente Dilma. E começou, a empreiteira foi, começou, arrebentou as estradas todas, abrindo, de repente foi embora e largou aquilo lá tudo intransitável, cheio de buraco. Nós tivemos que fiar a mão no bolso para poder arrumar aquilo que foi desarrumado, para voltar a ser transitável. Então, quer dizer, eu quero dizer com isso que as licenças ambientais, todo o projeto está pronto. Existe uma possibilidade, uma parceria da Codevasf, que estava fazendo esse investimento lá, porque se interessa também, é a nascente de São Francisco, é o berço do Rio da Unidade Nacional. E até agora... Solicitei, deputado Mauro Tramonti, já estamos fazendo, a assessoria está nos ajudando aqui, o requerimento para encaminhar, em nome dessa comissão, a Secretaria de Turismo, que faça um estudo da possibilidade do calçamento lá do parque. Uma pergunta bem básica, e até pode parecer, assim, um exagero a pergunta, mas, ao mesmo tempo, ela é importante a resposta, porque nós tivemos um problema recentemente em um projeto da Serra da Boa Esperança, que é também bastante conhecida, um grande patrimônio natural de Minas Gerais. A Serra da Boa Esperança, para vocês terem ideia, até hoje ela não tem plano de manejo, existe plano de manejo no parque, já está tudo pronto, tudo ok. Está ok. Porque, senão, a gente esbarraria sem plano de manejo em tudo aqui, ficaríamos inoperante, em qualquer medida que seria inócuo. O plano de manejo está em dia. Acho que sim, porque ele é tão complexo, aí eu não poderia... Enquanto o pessoal faz requerimento, vamos estar ouvindo a Fernanda, e seria interessante que, nesse requerimento, também contemplasse a questão do esclarecimento sobre a questão da privatização, não é isso? Quando é que está previsto a questão da privatização? O requerimento tem para discutir essas privatizações e necessidade de agilizar esses investimentos. Agilizar, exatamente. Então, que isso seja contemplado no requerimento da mesa. Então, vamos ouvir a Fernanda. Boa tarde. Obrigada pelo convite, deputado, que é um assunto importante. Eu sou turismóloga de formação, especialista em turismo gastronômico, e fiz esse trabalho junto com o SEBRAE, com a PROCAM, da Rota do Queijo da Canastra, Rota Turística do Queijo da Canastra. Então, o que eu vejo, eu queria também ponderar algumas questões importantes, que é uma luta antiga de quem está na área já há muitos anos, da necessidade que o governo tem, que o governo, que não só estadual, municipal, todos os governos, de entender o turismo realmente como uma atividade de desenvolvimento econômico. Ela ainda é muito entendida como uma atividade de lazer, de diversão, de entretenimento, e não. Hoje, a França, o turismo, hoje é a primeira atividade econômica na França, acima da própria indústria automobilística. Então, se a gente vier à França, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado lá e estudar um pouco isso, as questões dos produtos, como a França conseguiu trabalhar tanto o turismo cultural, tanto nas suas partes de patrimônio, quanto também na questão da gastronomia. Então, hoje a gente tem... E o queijo, que na Canastra também teve muito apoio de estudos dos franceses também. Então, eu estou falando isso porque alguns países já descobriram e entenderam o efeito multiplicador da atividade turística. A atividade econômica é aquela mais permeia outras atividades. Ela trabalha com cerca de 49 a 51 outras atividades diretamente. Então, é desde... Por exemplo, eu sou de Tiradentes, eu sei como era Tiradentes há 25 anos atrás, e o que é Tiradentes hoje. Então, todo mundo, desde a farmácia, o vendedor de queijo, hoje tem falta de mão de obra na cidade, vem de fora. Então, justamente por causa da atividade turística. Então, ela tem realmente que ser contemplada mais como uma atividade econômica geradora de divisas, de desenvolvimento econômico e social. Porque muitas vezes colocam o turismo, já vem aqui, vai destruir o meio ambiente, ou então vai mudar a cultura local. Não. Ela é bem planejada e trabalhada, a gente sabe desse fator. Infelizmente, a gente não tem índices, uma conta satélite que possa realmente nos ajudar a comprovar esses dados. Então, falando dessa questão da Serra da Canastra, especificamente do queijo da Canastra, dentro dessa comissão, que é de turismo e gastronomia, hoje a gente tem na Serra da Canastra uma das principais rotas gastronômicas do país. A gente tem lá tanto a questão da natureza, quanto tem também elementos de uma região única, que a gente fala que tem da unicidade. do queijo, do que o queijo se transformou. E a gente tem um trabalho do Sebrae muito interessante sobre a indicação geográfica que foi feita, a marca coletiva, que é a única região, que é a higeira de... Me corrija se eu estiver errada, tá, Júlio? É a higeira do Estado, que tem uma marca coletiva, que é hoje de propriedade da Procam, a Procam que cuida disso. Isso quer dizer o quê? Só fazendo um paralelo, na França tem região da Champagne, onde só naquela região se pode falar que é o Champagne, é a mesma coisa para o queijo da canastra. É aquela delimitação de origem, aquele território onde pode se produzir o queijo da canastra. Então, outras cidades não podem ter canastra, nem tipo canastra, porque é da região, é o queijo da canastra. Então, não é um tipo... Então, eu estou falando isso por quê? Um dos produtos em Minas, no Brasil, onde a gente tem... É o que todo mundo fala, é o quê? Queijo Minas. Ele é feito em qualquer lugar do país, mas é queijo Minas. Então, a gente está deixando uma oportunidade imensa de promoção do Estado, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no turismo, hoje, com a internet, é mais fácil, mas de atrair um público. Então, falou de queijo Minas. Quem aqui, vocês sabem melhor do que eu. A gente sai daqui... O que é que as pessoas pedem? Queijo, café, doce. Mas sempre tem o queijo Minas. E hoje a gente tem um queijo que é reconhecido como um dos melhores do país, com esse trabalho todo que foi feito, desse pioneirismo. A Procam recebe turistas e recebe também muitas pessoas interessadas em conhecer a história de empreendedorismo da Procam, de associativismo, e dessa história de se juntarem em prol de um destino. Estou só falando isso para reforçar o poder da atividade e até uma esperança nessa comissão para que a atividade turística seja realmente mais bem defendida. Que nem o Fernando fala, por exemplo, castanha de caju. Hoje é castanha do Brasil. É, que é isso. Isso, mas fala castanha do Pará, mas é castanha do Pará, agora é castanha do Brasil. É castanha lá do Pará. Pois é, mas você já imaginou virar queijo do Brasil? A gente não vai querer. É queijo Minas. Então, é a nossa identidade. Então, nisso tudo, a gente tem uma região, como o João falou, que está atraindo esse desenvolvimento econômico através do queijo. Hoje a gente vê um aumento significativo, mais pousadas chegando na cidade, mais restaurantes, em função muito do queijo. A gente tem a Nascente do Rio São Francisco, a Casca Dante, e tantas outras coisas, como vocês sabem. E agora o que a gente precisa? É o que a gente fala, tecnicamente, da estruturação do produto. A gente tem uma marca, a gente tem promoção, mídia espontânea. Faltam algumas questões para a estruturação efetiva. Então, sinalizações. Para visitar as fazendas, foram desenvolvidas experiências turísticas em torno da gastronomia. Então, quando a gente fala que a Comissão de Turismo e Gastronomia é muito pertinente em Minas Gerais, em função que a gastronomia é o nosso maior produto. Tem uma pesquisa, o requerimento que foi feito à Secretaria de Turismo, eu acho que vocês podem pegar no observatório várias pesquisas do Observatório de Turismo, um trabalho muito bem feito da Secretaria Estadual, inclusive, que fala sobre esses dados. Então, as pessoas perguntam o que vem à cabeça quando fala de Minas, gastronomia, qual o produto, queijo, e qual o subproduto, alguma coisa, pão de queijo. Então, a gente sabe desse poder e do que traz para a gente nesse sentido. Então, mais falta. nessas visitas que a gente faz e desenvolve as experiências turísticas, sinalização, acessibilidade, como o João já falou, e também uma questão da promoção. só uma pergunta, tem também falsificação do queijo? Ah, sim, sim. Tem? Aí é bem técnico, tem, tem muito. Tem falsificação do queijo? Quer dizer... É, hoje, isso que a Fernanda está tocando, o deputado está perguntando, é uma questão complexa, porque, veja bem, o queijo da canastra é um queijo de indicação de procedência, registrado de marca coletiva, mas qualquer um que agora que for no mercado central de Belo Horizonte, todo aquele queijo é canastra. Ou seja, não se tem, não se... O Estado não pensou de forma a organizar isso, porque isso atrapalha, isso confunde, isso denigre. Os consumidores, às vezes, vão na canastra e falam assim, mas esse queijo aqui é diferente daquele lá do mercado central de Belo Horizonte, eu falo aqui, ele é made em Paraguai, com todo respeito, aquele é falso. Ou seja, cadê a cultura, a identidade, as regiões? Nós estamos trabalhando, a Secretaria da Agricultura tem feito um trabalho fantástico de reconhecer as regiões, mas falta o Estado promover isso, fazer uma campanha, ajudar. Na canastra, nós conseguimos uma tecnologia chamada etiqueta de caseína, que é usada na Europa há 90 anos para poder identificar cada queijo, e essa tecnologia é capaz de identificar a região, o produtor, o dia que foi feito. Quer dizer, tem 90 anos que a Europa... nós gastamos dois anos para legalizar no Ministério e na Anvisa, e mais um ano para importar. Nós, da canastra, tivemos que fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Para quê? Mas qual que é o nosso intuito? De nos separar das falsificações, porque você não consegue combater. Porque falta uma política pública para definir as coisas no Estado. Eu vou lá, vou fazer o quê lá no Mercado Central. Eu vou ter a... Não tem lei que me ampare, você pode até solicitar. É, briga na justiça, vai resolver o quê? Falta uma consciência do Estado para defender as suas coisas, para valorizar as suas coisas, e não só o queijo, porque daqui a pouco a falsificação toma conta, e quem é que perde? Não só nós, produtor, mas todo o Estado, toda a sociedade perde. Então, eu estou chamando a atenção que a gente percebe que falta a política pública de valorização das regiões dos produtos de Minas. Senhor presidente. Só completando essa questão da falsificação, e a questão da marca coletiva, é justamente com o intuito, é o quê? Agregar valor ao produto e proteger a região produtora. Então, para isso também, a minha última questão é a questão do festival do queijo da Canastra, que esse ano vai ser o segundo, e numa luta de todo mundo para tentar fazer esse festival com o intuito de quê? De promover, de qualificar e de valorizar o produto de origem, e não esse falsificado. Muito bem. Olha, gente, essa comissão agradece muito essa aula que vocês deram para a gente. Mas, presidente, eu gostaria de fazer um questionamento. Eu vou te passar a palavra, só um minutinho. Muito obrigado. Agradece muito... Antes deles, eu gostaria de diria a eles. Mas eu não estou terminando, ainda não. agradeço muito a presença de vocês, esta aula que vocês estão dando para a gente aqui. E lamenta muito saber que o país, que o Estado, tem queijo genérico. Lamentável. Isso é muito triste para a gente, ouvir isto. E dizer também que essa comissão tem muita clareza que o turismo e a gastronomia é uma das maiores fontes de emprego e renda desse Estado e desse país. E vejo hoje também o Ministério do Turismo com esta perspectiva também de buscar investir nessa direção da criação de emprego e renda, inclusive abrindo o mercado internacional, facilitando a entrada de alguns países, de pessoas de alguns países para vir até aqui, para poder melhorar melhorar a nossa performance na questão do turismo, da gastronomia. Então, acho que é com essas ações mesmo que a gente vai conseguir estar melhorando. E essa comissão, vocês podem ter certeza que nós trabalharemos muito, como diz o deputado Mauro Tramonte, vamos fazer história. E a gente está à disposição aqui, não só para esse mercado, não só para essa rota, mas para todas aquelas que forem pertinentes à gastronomia. E passo a palavra aqui para o deputado Virgílio Guimarães. Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acompanho muito de perto, há muito tempo, há muito, muito tempo, a questão do queijo da canastra. Conheço bem a questão do queijo da canastra e sei do que foi a luta para que o queijo da canastra ganhasse o status e a qualidade que tem hoje, a questão da região demarcada e sei também as enormes diferenças que tem entre a regulação do Brasil e na Europa. A Europa, basicamente, as regulações são autorregulações. Não é o Estado. O Estado vai ter condição nunca, 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 de fiscalizar produtor para o produtor, caso a caso, um a um. Nunca. Na Europa não é assim. quem fiscaliza o vinho da Europa é a associação dos produtores daquele determinado vinho. Quem fiscaliza o Estado é regulador e ele é um, ele faz uma fiscalização genérica, até porque não tem número de fiscais suficiente do Estado para ver um a um. Quando o Estado se mete a querer fiscalizar, como ele não tem condição de fazê-lo, ele começa a impor regras que alteram a qualidade do produto. Tem que, não pode ter, tem que ter bancada de ardósia, tem que ter forma de plástico, tem que ter um monte de coisa, porque é a forma do Estado fiscalizar. Ele fiscaliza as condições, mas que contrariam completamente as condições artesanais e tradicionais. Eu não sou, viu, João, o Estado tem que fazer, não, o Estado, ele tem um papel importante, sobretudo na questão do queijo da canastra. Quem fiscaliza a qualidade e aí a questão da demarcação da região é apenas um item, apenas um, um deles. Quem vai fiscalizar as condições, por exemplo, da observância das condições tradicionais do queijo da canastra, tem que ser a associação dos produtores do queijo da canastra. Eu conheço região de produtores de cachaça, por exemplo, em Minas Gerais, que os principais que usam cana de fora, aguardente de fora, coisas de fora, são próprios produtores registrados ali. na região do queijo, não é diferente, não é diferente. Eu acredito muito na autorregulação combinada com a fiscalização do Estado, muito, muito. A autorregulação deveria ser a reivindicação em primeiro lugar. Eu não sei se o queijo saiu efetivamente da canastra ou não, mas teve, o leite todo foi tirado ali, a vaca toda só bebeu água dali? Toda vaca foi alimentada na hora do leite só com capim gordura? Ou teve ração também? Se é que tem, se é que pode, se é que pode, se é que pode ter um canastra legítimo, pode alimentar a vaca com ração? Pode ordená-las depois de quanto tempo de determinados tratamentos que ela é submetida de saúde? Pode ter uma produção leiteira abaixo de 1.200 metros? por exemplo? Se é que pode, se é que pode, eu não teria que ter um selo diferenciador? Eu sei que no Brasil ainda a valorização dos métodos de produção é pequena ainda. Então, a tentação do produtor, mesmo que ele tire o leite ali, ele esteja, nem toda a região demarcada atende aos requisitos exatos de ter um legítimo canastra. nem todos. Quem pode fazer isso jamais será o Estado. Jamais. O Estado fiscaliza nesses casos como fiscaliza na Europa. Não vou citar marca de vinho aqui para não depois dizer que eu criei, mas teve um determinado vinho famosíssimo. O satélite pegou que a quantidade de vinho era maior que a quantidade de uva. Todo mundo sabe disso e tem pouco tempo, e tem pouco tempo. Era vinho? Era. É de uva? É. Faz mal? Não. Mas não é aquilo que está no rótulo. Então, tiveram de rotular como vinho de mesa, portanto, certificado pelo governo. Pode beber, não vai te fazer mal. É vinho, mas não é... Minha língua está gostando, mas não vou falar, não, porque, senão, vou causar pânico no mercado. O governo de um determinado país já recolheu, já recolheu. Uma garrafa que era vendida 500 euros foi vendida até 5, porque ele não era aquilo que... Ele não pôde rotular como sendo aquilo que o mercado paga. Então, eu sou um defensor muito forte. Eu vejo até a sua... A presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa. É evidente para cobrar de governo, cobrar ações públicas, políticas públicas, mas eu sou um defensor ferrenho do queijo da canasta. Há muito tempo, há muito tempo, o pessoal que... O ordenador do meu mandato... Nossa Senhora, eu esqueci o tempo que ele foi dedicado ao queijo da canasta. Portanto, eu quero dizer que nós temos que pensar, talvez, eu não sei das quatro escolas de queijo da França, quantas são estatais. Não sei. Nenhuma. Pois é, eu ia arriscar o palpite, você me atravessou. Nós temos aqui a canina do Tostes. Ela é de queijo, mas o Estado é o menos adequado possível para dizer, ele atesta salubridade, procedência, mas quem vai atestar a qualidade gastronômica são os certificadores privados e reconhecidos. Quem diz que um vinho é Grand Cru? É a associação do Grand Cru. Quem vai dizer que esse vinho merece ser Grand Cru? Será que é o Estado francês que vai dizer isso? Eu digo que o Estado francês se meter nisso, vai virar igual os circuitos turísticos de Minas. Como o Estado que diz qual é o circuito, ele nunca pode dizer essa sua cidade não merece estar no circuito, não. Aí faz um monte de circuitos com um monte de cidades. São 500 cidades de Minas em circuito turístico, ou seja, nenhum vale nada. Assim que me desculpe, vale nada, eu exagerei, mas vale muito pouco. Se eu tenho 500 distritos turísticos em Minas Gerais, então eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Então, isso, o Estado não é apto para algumas coisas, não é apto. Para fazer vias de acesso, claro que é. Fazer sinalização, claro que é. Para regular a certificação privada, claro que é. Até porque, se você tem fiscal público, dá uma vontade danada e quase que irresistível de passar a perna nele. Com certeza. Agora, se o fiscal de um produtor é o vizinho dele e o fiscal do vizinho dele é o outro vizinho e se tiver problema, como é na Europa, pega todo mundo, não adianta você falar a culpa não é minha. Isso é igual a torcida de time. Só acabou a violência e eu tinha que punir o clube. Não quero saber quem foi. Aí a torcida fala assim, espera aí, vamos ficar espertos. Então, eu queria, adorei essa oportunidade de falar isso aqui. Eu sou um defensor da autorregulação e o Estado dando diretrizes e fiscalizando a autorregulação. o Estado não vai conseguir nunca fiscalizar um por um. Nunca. Quanto mais cresce, quantos fiscais nós vamos ter? Para ir todo dia em todos os lugares? Nunca. Já a autorregulação vai ver, espera aí, a sua qualidade, seu processo produtivo. Espera aí, cara, você está trazendo a sua queijaria aqui, mas o seu leite você está comprando de fora, eu estou vendo. Quem sabe isso é um cara que está ali. Você está trazendo de fora, você está aumentando aí só a cana, você está pondo cana irrigada, você está pondo cana adubada com adubo que não pode para aumentar a sua quantidade em detrimento do terroir, em detrimento daquela qualidade superior que foi aquela que deu o título à bebida, à cachaça, à guardente e ao queijo. E ao queijo. Então, o queijo canastra é um patrimônio fantástico, fantástico, mas ele tem que ser muito bem cuidado e quem pode cuidar ou detonar o nome canastra é principalmente o produtor de queijo canastra. Quem pode destruir um nome é um monte de coisas, mas o produtor também, ele tem que saber que ele não pode sacar contra o futuro, ele não pode em lugar de preservar e ampliar o ganho adicional que ele terá por ter um produto absolutamente confiável e o que é confiável é a certificação privada de especialistas, de gastrônomos, de provadores, não é eu colocar todo mundo fiscalizando cada restaurante de Belo Horizonte, o cara da queijaria vendendo queijo apelidado de canastra, mas quem tem que fazer isso em primeiro lugar é o produtor de queijo canastra, que é um patrimônio fantástico, incrível, maravilhoso, que me desculpe as demais regiões produtoras de queijo, Serra do Salitre, o Serro, tantas outras maravilhosas que tem aqui, Serra Geral, Barão de Cocais, Cocais, tantas regiões maravilhosas, temos o queijo que compete com o nosso parmesão lá do sul de Minas também, temos a Lagoa, nós temos a região dos produtores de queijo do reino, maravilhosas também, trazidas pelo Brasil, para o Santos Dumont, maravilhosas, principalmente ali, o Serro, que citei logo na sequência, o Serro, eu estou dizendo o seguinte, nós temos que lutar pela certificação privada, e essa sim, fiscalizada, ela tem que ter credibilidade, quem tem que dizer, olha, porque o Estado vai dizer, não, a cura tem que ser tanto, não existe meia cura, por quê? Como ele não fiscaliza tudo, por que a Suíça pode colocar cru e mais fresco do que aqui? Porque lá, a pessoa que compra sabe o que está comprando e confia, e confia. se não for o certificador suíço dizer que aquilo ele não pode, não tem, e aqui, nós temos que ter uma confiança em quem fiscaliza, porque o que, a cura, o que que nós, todo mundo gosta do queijo mais fresco, meia cura ou não curado? Porque a cura, presidente, é curar mesmo, a palavra cura, muita gente não sabe, cura é curar, é tirar as bactérias, a cura é para curar o queijo, se tiver problema acaba com ele, mas para isso tem que ter 60 dias, 30 dias, sei lá quantos dias, então, o presidente João e doutora Fernanda, eu estou usando esse ênfase aqui pelo meu entusiasmo, pelo meu entusiasmo que nós temos que avançar no sentido que aprendemos com a Europa, cobrar do setor público, sim, substituir, achar que o poder público vai fazer tudo, não fará nunca, nunca, não faz aqui, não faz em países ricos, não faz em lugar nenhum, o respeito à sua produção começa pelos próprios produtores e o Estado é apenas da diretriz e fiscaliza para ver se o trabalho está sendo bem feito, é isso aí. Então, nós estamos recebendo aqui o requerimento, senhores deputados, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada da Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, pedido de providências para a realização de intervenções de melhoria da infraestrutura no Parque Nacional da Canastra, inclusive sinalização e calçamento de vias de acesso. Em votação, requerimentos, deputados que concordam, permaneça como se encontram, aprovado. Eu quero passar a palavra aqui para o deputado Malta Ramonte para que ele possa fazer aqui as considerações finais em relação aos nossos visitantes. Sr. Presidente, ainda mais deputados da mesa, eu gostaria de agradecer ao João, também agradecer a Fernanda. Muito obrigado pelo comparecimento aqui, é muito importante a participação de vocês. É que eu falei aqui, essa comissão, ela vai fazer história, porque ela é uma comissão extraordinária que nunca existiu na Assembleia. E ela, dependendo da situação e dos resultados, nós podemos fazer que ela vire permanente. É isso que seria, pelo menos, a intenção disso. E ela sendo permanente, ela pode ter muito mais força daqui dois, três, quatro anos, enfim. Porque é a vida de vocês, é a profissão de vocês, não vai acabar. Então, a gente gostaria imensamente de agradecer a presença de vocês e contar com mais vezes a visita, não é, senhor presidente? Porque dá importância de vocês aqui para abrilhantar e dar peso nessa nossa comissão. A gente agradece de verdade. Obrigado mesmo, João. Quero agradecer e convidar a essa comissão para conhecer a minha associação, que o senhor, deputado de Gílio, vai se sentir honrado de saber que nós estamos fazendo autorregulação. Mas, infelizmente, o Estado ainda não permite a nossa autorregulamentação. Mas isso precisa ser dito. E vocês conhecerem todo o trabalho que está sendo feito lá. Então, para nós, é uma honra recebê-los lá na canasta. Senhor presidente, só um minuto. Nós também fizemos um requerimento para discutir a internacionalização do queijo canasta também, o queijo em si, o queijo artesanal. Então, é muito importante isso aí. que nós contamos com vocês também aqui. Quando tiver todo mundo aqui, trazer o pessoal internacional aqui, forte, para fazer um trabalho bem pesado aqui. Esse é o nosso trabalho, não é, Tramante? Eu quero também, de uma maneira muito especial, dizer da nossa alegria de poder recebê-los aqui nesta tarde e trazer para a gente um assunto tão caro para nós de Minas Gerais, que é o queijo, sobretudo, da Serra da Canastra. E que a gente aprendeu um pouco mais que, na hora de comprar o queijo, a gente vai ter um pouco mais de cuidado. Não é isso? para não embarcar em todos os queijos que eles falam para a gente que é da Canastra. Então, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, João Leite. E aqui a casa está sempre aberta, essa comissão é para isto mesmo, estando por aqui, venha participar conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária da nossa audiência pública no dia 4 do 6 sobre a questão do Museu de Santos Dumont. Determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos... do Museu de Santos Dumont. o Museu de Santos Dumont.